O acidente foi na noite da quinta-feira no trecho entre Santo Antônio do Sudoeste e Pranchita. Esse carro com placas de São Miguel do Oeste capotou, saiu da pista e caiu em uma ribanceira ao lado da via. Nele estavam três pessoas. Para retirá-los e evitar que o carro descesse ladeira abaixo, foi necessário o uso do guincho de uma viatura da Polícia Militar. Os três ocupantes foram encaminhados ao hospital apenas com escoriações. Para retirá-los.